Mãe, palavra simples, mas sem definição a sua altura. Anjo protetor, anjo de defesa, anjo com grande farol iluminar todos os filhos, independendo de quantos tiver, pois tem um coração com abrigo sem limites. De todos os jardins é a mais bela rosa, de todas as estrelas a mais reluzente. Não importa a sua idade, quanto mais vivida o brilho reluz mais forte. Mãe, disse tudo isso para expressar um pouco do que sinto e falar do que você representa na minha vida, mãezinha. Eu queria, mãe, que jamais tivesse derramado uma lágrima por minha causa, mas isso foi inevitável, porque a sua emoção foi aflorada desde a hora do meu nascimento. O seu choro representou para Deus, não sofrimento, mas sim agradecimento em forma de lágrimas. Você é um misto de doçura. Mesmo diante de suas broncas, você continua sendo a rainha que reina em meu coração. Mãe, muitas vezes tive vontade de voltar ao seu ventre, porque sei que lá estaria seguro com toda a sua proteção. Aqui, muitas vezes escondo a minha lágrima, para que a sua não caia. Lá eu poderia chorar sem que você presenciasse, apenas sentisse. Quero parabenizá-la por essa linda dada, que é reservada especialmente para você. Dizer te amo é pouco diante da vontade que tenho de te levar para um céu, onde a estrela maior continuará sendo você. Parabéns pelo seu dia, minha mãe.